Fala pessoal, Maltodextrina aqui, enfim, os emblemas masters entraram em vigor dentro do jogo Então como vocês podem observar, saiu aqui a mensagem onde ele dizendo todas as alterações do saldo de balanço Que começou a entrar em vigor hoje às 7 horas da manhã aqui, horário BR Então todos esses heróis que estão sendo citados aqui, ganharam aqui algumas melhorias E alguns dos heróis aqui pessoal, algumas pessoas já me perguntaram do porquê de herói X e Y tá ganhando melhorias Sendo que ele ainda nem tem a função em si da qual ganhou a melhoria Então assim galera, eles meio que antecipam um pouco, por exemplo, me perguntaram a respeito do Conga Leste Por que o Conga Leste ganhou melhorias? Então só relembrando rapidamente, os heróis que fazem parte do submundo selvagem Da família Sol e Lua, que é a quinta temporada, quarta temporada e também os heróis do evento da areia Todos eles ganharam bonificações nos seus trajes Então por isso, muitos heróis estão aparecendo aqui E eu não comentei de todos especificamente no nosso vídeo a respeito do saldo de balanço Beleza? Então vou trazer aqui pra vocês o que de fato é essa questão dos emblemas masters E vou trazer aqui cinco fatores que possam te ajudar a você fazer uma melhor escolha dentro desse universo Beleza? De ótimo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Pedir pra você deixar um like pra fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo Se prepara aí que o vídeo já vai começar Então vamos lá meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo Como vocês podem observar, eu ainda não peguei aqui o tributo generoso Como assim o jogo está chamando, né? No qual, onde você tem aqui a oportunidade de conseguir 50 emblemas masters Ou seja, a quantidade que é necessária pra você colocar o seu herói do 20 para o 25 Beleza? Além disso, pessoal, não somente se gasta emblemas masters, tá? Vão gastar também emblemas convencionais, tá? Assim eu vou chamar, toda vez que você vai passar por um nozinho lá Você sempre vai gastar também emblemas convencionais, certo? Além dos emblemas convencionais, vai gastar também comida e alimento O que é normal, no caso comida e ferro O que é normal pra gente sempre estar gastando quando vai emblemar o nosso herói, certo? Como vocês podem ver aqui, eu só posso escolher um desses aqui, certo? E aí a escolha tem que ser bem sábia, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês quais seriam os principais fatores pra uma boa escolha, né? Vou usar como referência aqui a minha defesa, né? Se vocês observarem, eu tenho 4 heróis que estão quebrados no 90, ok? E um quebrado só no 85, beleza? Então, tecnicamente, se essa aqui for a minha defesa, digamos assim, fixa, né? Ela com certeza estaria entre esses 5 heróis aqui Por quê? Porque a quebra, pessoal, ela é importante em que sentido? Observe quando eu for clicar aqui nesse herói, certo? A chance que eu tenho de ganhar aqui, a questão dos nós, eles todos são iguais pra todas as classes, ok? Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui esse nozinho aqui, eu posso também utilizar-me, né? Do emblema dourado, como vocês estão vendo aqui, tem a opção do emblema dourado também Então, se você usa o emblema dourado, no caso, você vai gastar 1, 2, 3, 4, 5, pronto 5 emblemas dourados, vocês podem ter mais um herói de vocês aí no nível 25 de emblemas É por isso que alguns de vocês devem estar vendo aí em algumas defesas Mas como? Se o jogo só deu pra gente 50 emblemas master e tem uma porrada de gente já com os heróis no 25 É exatamente isso aqui, galera Todo mundo pode colocar o seu herói no 85 Não somente com os emblemas, mas também com os emblemas dourados Assim como nos emblemas convencionais, você pode ali utilizar um emblema dourado Pra colocar no lugarzinho de um nó, beleza? Então, se vocês observarem, todos os heróis têm essa grade do 21 ao 25 igual São duas espadas, dois escudos, caso prefira Vida no centro, espada e escudo de um lado e de outro E vida no final, além de... Aqui a questão do talento da classe em si, que é um pouquinho melhorado, tá? Então, posso depois trazer outros vídeos falando um pouco mais de cada classe E dizendo pra vocês quais os prós e contras de cada uma dessas aí, certo? O mesmo, como eu disse, vale pros outros Mostrar aqui agora o monge, certo? E do mesmo jeito, espada e espada Escudo e escudo Vida, espada e escudo E vida no final Também tem aqui a questão da classe em si, que ganha um pouquinho mais, tá? Então, o primeiro ponto, como eu disse pra vocês É importante você considerar para uma quebra no nível 25 de emblemas Um herói que esteja na sua defesa Preferencialmente que esteja na quebra 2 No caso, eu já desconsideraria aqui a Odile, né? Mas, eu estou considerando quebrar ela nesse fim de semana Então, ela pode sim se candidatar também para essa possível quebra, beleza? Tem que ter também outra vantagem Que no caso é a velocidade de mana Observem aqui que grande maioria dos meus heróis, né? Eles têm a característica rápida Então, se você quebrar um herói que é rápido E se você tiver também as tropas Que já é, no caso, o quarto tópico É muito interessante para você também Então, levando em consideração tropas Vamos ver como é que estaria o nível aqui da minha defesa Observem que De todos os heróis Ó, somente esse aqui Que não é rápido, beleza? Mas, o Leondas, na condição em que ele está Ele tem 7% de geração de mana Naturalmente Que esses 7% variam da classe Dele e também do traje Que ganha 5% Por isso, é equivalente a 7% E a própria tropa dele também oferece para ele 11% Nesse caso, o meu Leondas aqui tem 18% de geração de mana Só lembrando a vocês Que para um herói ativar com 9 pedras Ele precisa pelo menos de 12% Então, tecnicamente O meu Leondas está ativando com 9 pedras Beleza? Os demais heróis aqui Tem um pouquinho de vantagem comparado a ele Certo? No caso Vamos levar em consideração aqui A nossa Pepper Flame Certo? Pepper Flame aqui Ela é uma heroína que Na condição em que ela se encontra Ela tem Ela tem aqui No caso 4% de geração de mana Ok? E mais 11% da sua tropa Totalizando 15% E todos vocês sabem que um herói Que ativa com 8 pedras Para ativar com 7 Precisa necessariamente Exatamente disso aqui Tá? Então Esse herói aqui ativa com 7 Esse herói aqui ativa com 7 E esse aqui ativa com 7 Mas Malto No caso ali do seu Eucanem Você só vai ter 2% na emblemagem Mas não esqueça Pequeno Gafanhoto Que ele está com traje Tá? Então Faz a mesma coisa Mesma contabilidade de geração de mana Que tem aqui o Leondas Vai ter também o Eucanem Ou seja Totalizando 18% Só lembrando que ele precisa de 15 Então Tá ativando com 7 Tá ativando com 7 Está ativando com 7 Esse aqui ativa com 8 E esse aqui ativa com 9 Então a minha defesa Dentre as opções Se vocês observarem Nos quesitos que eu estou falando Repetindo Defesa Tem que estar na defesa Tem que estar com quebra 2 Tem que ativar rápido E tem que ter tropa lendadas Então todos eles se encaixam Nesses quesitos Mas esses camaradas aqui Que eu estou fazendo um X Tecnicamente eles ativam mais rápido Por quê? Porque eles estão ativando Com 7 pedras Beleza? Então tem uma vantagem significativa E o outro ponto Pessoal É ser um herói diferenciado E aqui no caso Esses 3 Também são diferenciados Esse aqui por ser um Toon Um grande detalhe aqui também Que se vocês lembrarem Olha só o tamanho dos status Dos heróis Toons Se você tem um herói Toon Você pode também considerar ele aqui Para colocar na emblemagem 25 Porque tecnicamente São os melhores tragens Tem os melhores buffs Além de ter esse passivo Que é excelente Que pode sim te ajudar Em algumas situações de jogo Então na ausência De alguns heróis diferenciados Que no caso É o último tópico aqui da gente Você pode considerar um Toon Certo? Porque realmente Ele vai ter um status elevadíssimo Tá? E vai conseguir te ajudar Com certeza na sua defesa E claro Um herói que está posicionado Bem na defesa Significa que ele é um herói forte Então ele também Vai te ajudar no ataque Tá? Então aqui a minha dúvida Hoje pensando aqui Eu estou muito em dúvida Entre a Pepper Flame Que é um excelente herói Para a defesa E para o ataque E a Odile Como eu disse Eu estou considerando Quebrar ela no 90 E ela também Pode se candidatar aqui Porque eu vejo Enfrentando A Odile Eu tenho dificuldade Ao enfrentá-la Porque aquela dança dela Incomoda bastante Além de Observem aqui Ela é uma heroína Que é ladina E está com a tropa Aqui do paladino Pessoal Então ajuda bastante Porque essa tropa Deixa ela mais forte Dá mais defesa Fora que também Ela tem a vantagem De não reduzir defesa E quando ela ganha Aqui a sua quebra 2 Ela ganha 20% De defesa Tá? Então ela fica realmente Muito forte E pode atrapalhar bastante Além de ser uma heroína rápida Ativou a dança Cura E me protege De todos os malos de status Então com certeza Ela pode ser uma ótima opção Aqui Certo? Muita gente está quebrando Por exemplo A ratol Que eu considero Sendo uma ótima opção Também Tá? Outra dúvida De alguns colegas aqui Que eu lembrei O pessoal estava me perguntando Se eu quebrar o TUM E eu não vou usar A versão TUM Como é que eu faço? Como eu mostrei para vocês Lá na grade dos emblemas A grade dos emblemas É igual Então independente Do lado que você escolher Vai ser tudo igual Tá? Vai ser espada Espada Escudo Escudo Espada Escudo E vida Então vai ser igual Do mesmo modo Que você fizer no original Vai passar para qualquer Uma das versões Do traje Beleza? Então como eu disse A ratol é uma ótima opção Para vocês E também tem a galera Que tem o Garten Quem tem o Garten Pessoal vai ser muito bom E o outro ponto Que eu acho que é interessante De a gente falar É a família das corujas A família das corujas Com esse buff Que eles tiveram aí Melhorou significativamente Principalmente pelo seu passivo Que o passivo deles Simplesmente Aniquilou Qualquer possibilidade De considerar A Náutica Na defesa Porque ele vai De encontro Direto Contra os buffs Que a Náutica oferece Com relação A ganho de mana Para os aliados próximos Então Dentre as opções Aqui eu consideraria Bastante Como eu disse Os goblins Os elfos astrais Podem ser uma alternativa Para você Os tumos também São ótimas opções E como eu disse As corujas E também aí A questão do Garten Que com certeza Ele vai vir Como despontando Como um possível tanque Aí Nas novas guerras Que a gente vai enfrentar Beleza? Deixa aqui nos comentários O que você achou E se faltou algum ponto Que eu não comentei aqui Eu com certeza Irei responder vocês Nos comentários Claro Não se esquece De curtir o nosso vídeo Veja se você está inscrito Para sempre que eu postar vídeos Você ser notificado E compartilhe o vídeo Com os amiguinhos da Aliança Que ajuda bastante O nosso canal No crescimento dele Beleza? Muito obrigado a todos Um abraço para todo mundo E valeu!